E aí Vida do crime mano, então já vai deixando seu like e inscreva-se no canal se não for inscrito, e ativando as questões para não perder nenhum vídeo Rapaziada, quem me ajudou nesse episódio aqui foi o viado do Pezzotti, do Anjo, do Simon, do Sazuki, do Fatai e do E-Gamer, dá um salve aí seus viados Salve rapaziada Mano, foi gente pra caramba, então deu trabalho esse vídeo em mano Então vamos compartilhar ai pra poder dar aquela força em mano E não esqueça de assistir os vídeos de jogos também que tá assistindo o canal que tá pesadão mano Tava gravando esse episódio em live lá no meu canal, pra quem não é inscrito também se inscreva mano Tô com uma meta de 4 mil anos naquele canal Aquele canal é só pra live, tá ligado? Então a gente, ai sei lá vocês podem ver os bastidores do vídeo do crime, como a gente grava, como a gente faz tudo, entendeu? Então se inscreve lá também mano, que lá é show Quero mandar um salve pro Gabriel, pro João Pedro, pro Lucas Fabiano, pro Matheus, pro Gustavo, pro Bruno Deixa eu ver aqui pra quem mais, pra todos que tava assistindo a live lá em mano Pro Marcelo Freire também Calma que a rapaz demora demais pra botar o salve, então mano Pro Lonnie Wolf Games mano Então é isso ai gente, muito obrigado a todos que tava lá na live mano, valeu Fica com o vídeo ai que tá top mano, deu trabalho, então deixa o like e compartilha mano Valeu, falou e foi O rapaz E aí seus viado Acho que tá na hora já hein mano, vamos lá, vamos lá pro lugar lá pô Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá pro lugar lá pô Ai tá tenso hein, tá tenso Ai mano, deixa eu descer aqui velho, tá tenso mano Hoje é dia de roubar hein mano Hoje nós vamos fazer aquele golpezão Ah mano, vai dar ruim mano, vai dar ruim E esse caminhão, vocês pegaram de quem Joco? Ah nós fizemos aquele estado aí Na estrada, na estrada ali mano Vai subir três atividades Ah, tô ligado Conhece o Mario patrão Que Mario pô, que Mario, cê é louco rapaz Aquele que chegou dentro do armário, cê lembra? Cê é doido rapaz, cê é doido rapaz, me arrepenta rapaz Cê acha que eu sou quem rapaz? Vamo lá, vamo lá Atividade hein mano, sem zoeira Vamo lá, é Daniel Cê vai tá no, quer dizer farofa né agora Farofa já tá na atividade aí né caminhão mano Vamo lá, todo mundo entrando no carro aqui Vamo lá, todo mundo entrando no carro aqui Vamo lá, todo mundo entrando no carro aqui Todo mundo no meu carro, todo mundo no meu carro aqui Vai que eu bota pra ele Não, que isso é louco rapaz Vamo lá, vem, vem, vem seguindo Cê sabe a posição que é lá né o farofa Sei, sei, sei Beleza mano Ai eu tô desconfiando desse, desse paçocairinho Que tá falando que eu tava macho Rapaz, cara tá estranhando aqui Não, mas agora gente, ó Gente, seguinte, seguinte, sem zoeira rapaz Ó, e vamo, vamo, vamo fazer o bagulho na atividade Porque nós tá roubando o carro forte mano, vai esse bagulho pesado É, pô E na hora do seu navio, ô Daniel Falou cabuquinho, toda hora chora Eu não choro, quando é que eu choro mano É, só, só sua pelo olho né rapaz Ah, mano Eu penso lá pro olho de dentro pra fora, não tá vendo? Beleza, tá bom, ó, vamo chegar na atividade já Ó, que horas são, que horas são seus velhos, que horas são É, o que, mais, duas horas Mais, duas e meia Ah, tá adiantado demais, pô São oito da manhã, pô, são oito da manhã Que, pô, seis e meia, tão doido Pelo amor de Deus, cês tão tudo bugado mano, oito horas da manhã ainda, pô Que, mano Minha mãe me falou que É hora de verão, pô Hora de verão, tá vendo que... Minha mãe me falou que seis era dez, pô É dez, tá sério Seis era dez, cara Seis era dez, cara Seis era dez Rapaz, beleza, mano, atividade, atividade Cala a boca, atividade Ó, tamo chegando aqui já, hein, mano São oito horas Ele sai oito e dez, mano Tô chegando aí, tô chegando aí Ó, cê fica na posição lá na rua, hein, mano Dez minutos A gente tem dez minutos pra gente se arrumar aqui, pô Calma aí, nem dá pra esquerda aqui, né, gente Vamo lá, mano, é hoje, mano Vou colocar a máscara aqui, né, aqui atrás, pô Beleza Eu nem vou usar a máscara, não vou usar Ó, é essa rua aqui, já, ó, deixa eu ver Mano, vamo passar devagarzinho, acho que eles já tão Ó, é aqui nesse beco Ah, lá, os caras, os caras... Eita, pô, uma salera, salera, deixa eu passar essa Seguinte, seguinte, ó Aí, ó, o farofo já tá ali, já, pô Seguinte É, deixa eu ver onde eu vou deixar esse carro Acho que vou deixar o carro aqui no beco, hein, mano É, deixa eu ver onde eu vou deixar esse carro Acho que vou deixar o carro aqui no beco, hein, mano É, entre os becos e vielas É, entre os becos e vielas, mano Mano, ó, por enquanto, guarda a arma, guarda a arma Seguinte, ó Eu vou ficar aqui atrás, só observando eles, mano Beleza? E o seguinte É, ó É, ô, Simon, Simon, deixa eu ver, deixa eu ver aqui Não bota muita cara não, gente, ó Vocês vão ficar aqui atrás Quando ele sair, o Simon vai fechar eles aqui E o seguinte É, vamo pegar o carro Deixa eu ver que posição a gente fica, mano Eu vou ficar com a arma eles Demorou, então Beleza, ó É, ô, Paçoca Paçoca, pega o carro E quando ele sair, você fecha a traseira deles, beleza? Pra eles não dar rei e fugir Demorou Beleza, vamo ficar meio escondido aqui, mano Patrão, tô no rádio aí? Aham, tô no rádio, tô no rádio, tô no rádio Tô na contenção aqui, ó Só olhando Mano, fica perto com as pessoas da rua, pô Pra ninguém desconfiar, pô Beleza? Ó, tem uma mulher passando Peguei o rádio aqui, ó O cara tem uma mulher patrão Eita, pô Tá, tá, tá Pira, é o seguinte, gente, ó Vamo lá, vamo lá Eu tô aqui na atividade aqui, ó O carro aqui, ó Pode pôr, pode pôr, pode pôr É, não, melhor, melhor Vamo pro carro que tá muito perigoso aqui Vamo todo mundo pro carro Vamo pro carro Se alguém vê nós aqui no carro, mano É, já Vamo lá, vamo hoje Essa rua não é muito movimento Não é Itália não, mano Que que tá acontecendo onde, véi? É, pô, vamo lá, vamo lá Ô, você tá na contramão, mano Encorta na direita ali, ó E dá raia, fica meio pra trás aqui Fica aí, fica aí, fica aí Calma aí, gente Mano, ó Aí, ó Vai da hora Gente, tá na hora, tá na hora, véi Tá na hora Acho que eles vão sair já já, mano Ah, não tô saindo, tá saindo, tá saindo, tá saindo Calma, 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 calma Espera Olha lá, ó Saiu o carro primeiro A escolta E aí, lá, ó Tá saindo o caminhão Tá saindo o caminhão Tá saindo o caminhão Calma Tá saindo os dois caminhão Bora, bora Acho que é essa a hora Olha lá, ó o caminhão, pega, pega, pega Pega, 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 pega Desi ducau, desi ducau, desi ducau Ai, ai, toto amunia Vai, ai, 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 vai Vai, ai, ai, desi, Task my, mata, mata Acê, ataca Acá, desi, desi, mateu, 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 boa, boa boa Cade, cade outro, cade outro, cade outro Cade outro, segurança Vai, 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 mata, mata, mata Vai, vai, mata, mata Ei, 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 desi trebuen Gera, gera, gera Fuzilo, fuzilo Vai, vai, pega, 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 gíliere Toma Tem, tem mai segurança Mata, mata, mata Não matter o que eu nãozes Vem nós team Com eles Qualquer tiden Pega o dinheiro tem o dinheiro bota no carro bota no carro tem o segurança ali pô nossa vamos deitar muito dessa segurança aí pô bora 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 ai caramba ai caramba se pega se esconde esconde você mora segurança pô mata-se pra se abraçar tem polícia aqui pô bora mataram segurança bora bora vamo bora vamo bora vamo bora entra no carro entrando no carro vamo bora vamo bora tem muita polícia pô patrão me vim pra quebra da patrão beleza 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 já peca o outro que você fica comigo patrão mano vaza 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 já não dá um jeito não jeito vamos lá vamo bora vamo bora vai tirar na polícia vou fazer um corre no carro aqui meu Deus do céu nossa mano vamo bora vamo bora seguinte meu Deus tem muita coisa tem muita дал com Deus do céu ele lembrou sem chorar que eu agora em João coloca vem velho como é como é quando os pedacos no homem적으로 mais uma armada rum Hoeus para bomba na mão eu tudo certo então você tá tudo certo agora só podia podia ela não tava né ou o o o o para soca tão pitого bill legal cara mantemo sabe a gente vai ter que dar um presenting de espistar as polícia aqui diferente mano você tá com o carro tomou tiro velho segura segura a polícia vai vai não vai mais saber a soma direta bora 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 ele vai ter que esconder esse carro aqui mano vamos embora vamos embora vamos embora eu acho que eu consegui eu acho que chegou a hora velho infelizmente vai ter que abandonar esse carro aqui mano nossa a tontura velho eu vou desligar o rádio agora a gente manhã e rebondou esse carro aqui mano acho que não dá mais não pô a gente fez muito corre com esse carro aqui pô mano eu amo esse carro aqui mano eu amo tudo com esse carro não mas a gente tá com um a gente tá com o dinheiro aqui ainda a gente pode deixar ele aqui não né mano o macho deixa eu ver se tá tá limpo já pô a 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 gente tá limpo vamos lá vamos lá vamos lá vamos voltar para quebrado outra outra uma entenda não dá um cara quebrada entrei tem um peito com o rapaz mano o carro tá certinho né mano na moral tá em bolsa né meu Deus do céu mas eu acho que meu cara fica rico café então que eu atendi dentro rapaz eu só vejo o nosso namorado mas a gente tá visando mano ó showbita os moleque no rádio aqui e aí seus viados tão aí e aí 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 então tá na quebrada ontem se conseguiu beleza 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 tô chegando então voltando para quebrada já oi a polícia tá rodinhando aqui mano sério não é um marcão fala para o marco ficar na atividade aí então oi a polícia não é um marcão marcão tá chamar ele para você se sim mano a qual é que tá foda que tá nada mas beleza nós estamos chegando aí já vamos ter que chegar de fininho em mano porque senão as polícia vai barrar nós o carro nem anda de tanto dinheiro que tem no carro que você tem no carro que você acha que tem nesse carro aí ai eles geralmente puxa uns 2 milhões em mano acho que cada carro forte eu acho caramba mas você não conseguiu limpar totalmente né mano senão seria o T flash não 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 eu descei ainda eu descei descei umas duas sacolas para trás então eu não consigo tirar para mim tiroteio por muita aflição hum hum tá ligado aí chegamos chegamos aqui mano cadê ele por enquanto a sua apa o botão na direita aqui tá de boa beleza as mulheres tá aí já cadê o carro forte lá mano vamos parar vamos parar o carro aqui ó vamos parar alguma garagem aqui né pão senão é vamos jogar nessa garagem aqui pão beleza cadê os moleques deixa eu ver ah vence os loucos da cabeça olha os caras quebrados passando ai olha o outro ai ó ué cadê eee vagabundo ué vocês arrumaram o carro para poder vazar arrumamos um cacar que você precisa ai ó ué cadê esse vagabundo então ai o daniel ali cadê cadê o o farofa eae farofa eae farofa o farofa ta aqui pão eae farofa cadê o cadê o cadê o cadê o fumaça pô cadê o fumaça ae vou fumar um cigarro ali e já volta ai cachorro mano cadê o fumaça já mas você desmaiou mano caraca doido cadê ele pô será que ta com o marcão porra não 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 fumaça ele falou que ele tomou um tiro ta ligado ah ele falou que ele tomou um tiro ele falou que ele tava topo mano eita caramba mano onde será que ele ficou pô se para ele desmaiou por algum lugar ai nós não sabe entendeu nossa mano olha o olha o cadê ca da comemorando ai é isso ai não beleza mano deu tudo certo mandou foi perfeito mano só que é o seguinte quantos milhares você quiseram pegar lá não sei mas foi pelo menos uns 1 milhares tênis vamos deixar esse seu carro atrás esse outro carro aqui né só ai gente a polícia baixa aqui já era bora bora mano não tem ficar feliz pois conseguiu pois conseguiu mas ai amanhã vamos vamos procurar o farofa que procurar o que procurar o quê aí nós tá tudo preocupado com você o desgraçado que você tava você tinha tomado o direito você tinha uma tona para o leite não tá o carro o carro o jão esconde o carro aí pô esconde o carro aí pô você é louco deixa esse caminhão aqui pô e aí mano eu não aguento não porra aí deixa eu esconder ali na garagem se os águia passar aqui já era pô eu acho eu vou com ele ali relaxa eu acho que você sai vai lá passa aí passa aí GG mano GG moleque quebrada tá em peso agora sim quero ver já vamos lá vou lá descansa aí falou seus gato tamo junto falou 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 E aí Robson falou chefe olha aqui na quebrada aqui frizz對不對 e e e e e e e Transcrição e Legendas Pedro Negri